Aí eu postei um vídeo em uma outra rede social aí e mostrei esse joelho aqui, ó. Aí o pessoal falou, se esse joelho vai trabalhar pra baixo, é burrice. Por que que esse joelho foi cortado aí? Ó, tem ignorância. Mas não é ignorância, é simplesmente assim, pessoal. Você não precisa que esse joelho conduza a água até lá embaixo. Esse joelho aqui é o limitador. Como ali vai ser uma caixa de areia, eu não quero que volte o mau cheiro. Ele vai trabalhar assim. Simples assim, pessoal. Mas eu tô acreditando que é a ansiedade do pessoal. E olha que o vídeo é curto. Ó, o nível da água pega ali. Eu removi uma parte desse joelho. Somente para não voltar esse mau cheiro. Ninguém gosta disso. Agora eu vou vir com a tampa. Vou colocar a tampa aqui. Tá um pouquinho abaixo, mas eu vou acertar esse contrapiso aqui que eu fiz hoje. Aí a pergunta, por que ofender as pessoas? A gente tá querendo ajudar. Pode não servir pra um, mas serve pra outro. Valeu? Tchau, tchau. Fica com Deus.